Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu aqui estou bem, graças a Deus. Minha família está tudo bem, né? Já estou aqui fazendo um almocinho pra gente almoçar. Meu esposo foi lá na edícula dar uma limpada na piscina, depois a gente vai lá na chácara e eu tô aqui, ó, já refogando o arroz, né? Pra fazer o nosso almocinho de hoje, né? Hoje é sábado, né? Tá um tempinho gostoso, com cara que vai chover, mas eu tô querendo ir lá na chacrinha depois. Vou fazer meu almocinho aqui, aí depois, né, se der tudo certo, se estiver chovendo, a gente vai lá na chácara. Tô refogando o arroz aqui, gente, ó. Agora eu vou colocar água e depois eu volto aqui com vocês. Aqui, gente, tô batendo uns guardanapos, ó. Tô lavei de molho aqui no tanquinho mesmo, né? Eu tô sem máquina, gente. Então, lavei roupa onde, né? Por estar sem máquina, a roupa demora mais pra secar, né? Tem umas toalhas aqui ainda pra me recolher, ó. De onde que eu lavei, limpei tudo da casa ontem, né? Lavei roupa, algumas peças eu já recolhi, tem algumas pra recolher. E lavei tapete também, ó. Ó o tempo, tá nubrado. Um tempo assim, como que vai chover, né? Mas não sei se vai chover. Então, agora, aí eu tô arrumando almoço ali. Aqui dentro de casa tá tudo limpinho, tudo organizado. Essa faxina ontem, né? Tudo muito bem limpo, graças a Deus. E eu tirei, gente, aquelas cadeiras. Lembra que tem umas coisinhas, né? Na mesa, desde que eu tomei café com leite. Eu tava usando aquelas cadeiras aqui, de plástico aqui, né? Mal tinha essas quatro cadeiras. Ela tá bem velhinha mesmo, assim, essas cadeiras aqui, gente, ó. Bem assim, é... Precisando passar de novo um verniz nela. Mas eu não passei, não. Eu peguei ela lá de fora, que eu usava ela lá na área lá de fora. E tô usando aqui dentro, mas... Tá dando pra usar, né? Até eu comprar outra, ó. Tá tudo limpinho aqui na cozinha. Tudo limpinho em tudo, né? Limpei a casa inteira, ó. Ficou bom pra usar aqui, né? Eu gostei de usar essas aqui. Fazia tempo que eu não usava mais essas cadeiras. Ficava lá na área do fundo. Pra quando a gente for fazer churrasco, essas coisas, né? A gente usava ela. Aí eu peguei, tirei as de plástico e coloquei essa. Até eu comprar uma mesa, né, gente? Eu logo tenho vontade de comprar uma mesa, mas... Vamos esperar, né? Tem que ser no tempo de Deus. A vontade a gente tem de muita coisa, né? Mas tem que ser tudo no tempo de Deus, né, gente? As coisas, senão... Não dá, né? E olha, você vê. Tá tudo limpinho aqui na cozinha. E eu vou tá fazendo essa linguiça aqui, gente, mistura. Ali tem um pouquinho de carne de porco na panela de pressão. Vou jogar junto e vou fazer. Olha aqui, pedi pro Zayas comprar uma faca pra mim, gente, de cozinha. Olha o tamanho da faca que ele comprou. Bem grandona, mas serve, né? Então, vou tá cortando aqui essa linguiça e vou colocar ali. Vou fazer um junto e misturado ali junto da carne... O resto de carne de porco que tem. Aqui, gente, Zayas tá trocando o resisto do nosso banheiro aqui do chuveiro, que estragou. Tá tão difícil pra tomar banho por causa que as pecinhas ele colocou. Aí tá limpinho, né? Mas agora vai sujar, né, o banheiro, ó. Porque ele desligou o resisto, que o resisto é ali em cima, ó. Mas só que daí acontece, né, gente? Que fica a água no cano e essa pecinha tá dando um trabalho, né, Zayas aí, pra nós, né? Tá. Pra tomar banho. Não pira. Aí você comprou a pecinha só, né? Igual isso aqui, ó. Pra trocar só essa pecinha. Você pode substituir. E, ó. Foi tudo novo. Só não troquei. Só não troquei o registro. Tá caindo ali, deixa eu ver. É diferente, né? Diferente? Não vai dar certo? E aqui tá nosso almoço já pronto, né? É, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, gente. Um almoço simples, mas com certeza tá gostoso. Louvado seja Deus por esse almoço, né? Por ele nos dar a oportunidade de almoçar. Uma comidinha feita na hora. Olha aí o arrozinho soltinho, gente, ó. Gostar aqui pra vocês, ó, soltinho. Tá gostoso esse arroz, gente, feito na hora, né? Com bastante alho. Tem até uns pedacinhos de alho ali por cima, ó. Muito bom. Eu gosto. Né? Esse arrozinho bem feitinho. Aqui tem uma sopa, gente, que essa sopa não é de agora, né? Essa sopa foi da janta. É macarrão e eu tinha um pouquinho de canjiquinha. Eu joguei no meio pra engrossar o caldo, onde tava meio friozinho aqui ontem, né? Então ficou gostosa essa sopa aí. Dá pra aproveitar hoje, né? E aqui tá a linguiça do jeito que eu falei pra vocês, ó. Não é frita, né? Eu liguei a pressão, né? E alguns pedacinhos... Opa! Pouquinho de porco aí no meio. Com a gordura da carne do porco, eu... Isso é ela, né? Nem vou tirar da panela. Porque nós já vai almoçar. E aqui tá o feijão. Nossa, precisa o feijão. Olha aí, gente, o feijão. Feijão não foi cozido hoje, né? Mas tá uma delícia, ó. Então tá aí o meu almoço de hoje, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Né? É isso aí. Graças a Deus por ter comido. Eu vou arrumar meu prato, o prato do Isaís. E vou almoçar. Aí, gente, nosso almoço. Esse é o meu, né, ó. Tinha um pouquinho de farofa, eu coloquei aí também, ó. E esse é do Isaís. Agora a gente vai almoçar. Louvado seja Deus. Boa tarde, meus filhos. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Como vocês estão, né? Eu creio que vocês estão bem. Depois do almoço, nós já veio aqui pra Chaquinha. Estamos juntando água, jogando aqui na área que tá bem suja. Tá ventando, né, gente? Eu maceio com pão lá em casa. Põe ele no forno, gente, mas acho que não vai crescer. Fica bem frio. E eu acho que o fermento tá um pouco. Mas eu vou assar assim mesmo. E eu tô jogando essa água antes pra vocês, que tá muito empoelada aqui, né? E eu vou mostrar pra vocês, que tá com o vento tão forte aqui, gente, que derrubou até a telha ali, ó. Quebrou a telha da arinha. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, o vento que passou aqui, ó. E aí arrancou essa teia. Jogou ela pro lado de lá, né? Quebrou as três teias ali da arinha. Quebrou essa, ó. Quebrou ali. E arrancou essa aqui todinha. A Zaya pediu pro menino consertar. Aí vamos ver o dia que vai consertar essa... Essas teias aqui, né? O vento é forte aqui, gente. Bem forte mesmo. Mas quando passa, né, ó, tá ventando. Ventando. Bem forte. Vento, né, ragaça? Tá bem forte. Olha só, gente, aqui, ó. Caiu esse pé de mamão também, com o vento que teve, né? O vento tá forte, então tá caindo as coisas. Tem coisa que não aguenta, né? Aquele pézinho de quiaba aqui, ó. Tem um quiabinho aqui, ó. E depois dá pra tirar ele. Esse quiaba aqui, ó. Tá bonitinho? Ele só tá dando... Tem alguns ainda que tá pequenininho. Vou ali ver. ver que, Zé, eles caíam um cacho de banana. Olha aqui. Mas será que já tá granado, Zé? Tá. Dá pra levar, né? Ah, já tá uma madura aqui, Zé, aí, ó. Ah, já tá uma madura aqui, gente, ó. Tem mais madura, vou pegar. Ó, tem essa. Caiu na hora mesmo, gente, de levar, ó. O vento passou, ó. Olha só. Né? O vento passou e derrubou, mas já tava na hora mesmo, né? Cacho de banana, mas já tá madurando, ó. Até essas que caiu aqui dá pra levar, ó. É, ó. Mas já tá quase madura, ó. Vem ver pra você ver. Toma. Vamos dividir essa, Fátima. Não, não. Quer não? Tá enjoada? Não quer não. Tá enjoada, pessoal. Não quer não. Olha aqui, meus amigos. Já cai um cacho, mas já nasce outro. Olha aqui, já tá nascendo outro. Aqui também já tem outro. Mostra aí, Fátima. E aqui tem outro também, ó. Banana sempre vem de partura, né? Agora eu vou levar esse cacho, ó. Vou levar pra esse... E aí, Fátima? Tá lá. Aí tem um pão de tudo, ó. Tá escuro um pouco a imagem, viu? Tá escuro? Pois é, Fátima. Não, Fátima. Aí. Vou levar lá. Vem que eu vou levar o cacho de banana. Tá pesado. Vem que eu vou levar o cacho. Vem que eu vou levar o cacho. Vem que você... Vem que eu vou levar o cacho. E aí Vem que eu vou levar. a banana não é radaça radaça mamando seu mamar é é nenenzinha eu não aceito que é mamar não é mamazinha mesmo não é não é mamadeira é mamadeira não larga esse copinho por nada você é doido, é? xodózinho, esse copinho aí copinho já tá velho, é pra ter jogado fora não é radaça? não, eu não vou jogar fora olha gente, como que tá lindinha essa florzinha aí, cheia de florzinha essa esqueci o nome dela agora acho que é dedo de moça olha que bonitinha tô com medo de entrar aqui, caldo olha só, tá lindinha florzinha dela e aqui já tem rosinha é rosa mesmo, gente da Jennifer ela plantou, ela comprou essa muda de rosa bem pequenininha e já deu rosa é uma rosa clarinha não tão clara, né? mas olha que lindeza perfeita eu vou colher esse mamão aqui, pessoal que já tá bonito, ó no ponto, olha aqui agora tem uns ali também mas acho que aqueles ali eu não vou conseguir colher vamos ver se eu consigo já é um pouquinho esse aqui vai ficar com cinco esse aí eu não vou conseguir não pegar pesado pesado, tá alto pegar a cadeira pra não pegar colhi três, olha que bonito olha só, gente como é que tá bonito esse mamão colhi três e depois eu colho outros, né? aí, vem aqui vai derrubar o pé tem que pegar a cadeira que tá muito bom aqui tá, tá aí, ó ainda deu uma bacia, ó de mamão, ó deu uma bacia bonita de mamão tá bom, deixa os outros lá pro passarinho comer deixar os outros passarinhos? olha só que maravilha, gente que tal o alface, ó olha só lindão olha só maravilha olha aí, gente já nasceu o passarinho da semana passada eu gravei só o ninho, né? hoje já tá os passarinhos aí, ó de boa a mãezinha deles já voou porque viu, vindo aqui no caixa de banana olha, gente o pé de acerola da Jenny começou a produzir, ó tem umas verdes, ó umas maduras que já caíram no chão umas amarelando pra madurar, ó tá bonito, né? tomara que ele carregue bem mesmo que é uma delícia, gente suco de de acerola com laranja, né? nossa uma vez eu tomei eu nunca tinha tomado eu tomei lá na casa da Arminda com com laranja acerola acerola e acerola que dificuldade acerola e o a laranja é muito bom, gente vou pegar aquela ali que tá madurinha ó vai dar bastante acompanhar umas couves, gente e um alface pra levar e depois vamos tomar café e vamos embora porque o tempo tá formando tá chuva e tá friozinho, gente aqui tá bem friozinho levar um escove e um alface também, né? já colheu tudo tudo isso rapidão, hein? e aí a gente dois quiabos dá pra colocar no arroz né? nem que é bom levar uma sal um 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 tá limpado aí, ó que bonito ó, vira ele aqui pra me ver bonito você leva a cebolinha os seus pés de pimentão tá bonito, né Zéia, né? já tá querendo dar florzinha aqui, Zéia, ó no pimentão, ó será que cor que ele é, hein? você é que não é? não é? quanto você vai levar? tem tem que saber pra quem vai levar, né? porque pra mim isso é estraga deixa eu ver pega aí mostra pra mim os alfaces olha só, gente não sei não tem bastante, hein? quanto você cortou ele? levando cinco uns dez pés então, gente olha o tanto de alface que ele vai levando acho que uns dez pés ou mais fora o couve, né? que o Zéia tirou olha o tanto bastante nem nem acompanha na bacia vou colocar diretamente lá no carro, né? pra ir embora tomar o café e ir embora porta-mala tá lotado, gente ainda falta o couve lá que o Zéia foi buscar, ó olha, gente vou mostrar o pão pra vocês não cresceu, ó tá assando ali mas não cresceu mas tá cheiroso tá quase bom aí eu vou fazer um café, ó pra nós tomar cafézinho ficando pronto gente, ó pra nós tomar e aqui tá o pão, gente ó aqui tá o pão, gente meu pão não cresceu ó o pão não cresceu ficou pequeno mas não vai comer ele mesmo assim, né? é porque eu só tinha um pacote de fermento a gente foi comprar fermento na padaria mas tava fechado então, pessoal já comi o café vou tomar o café aqui tem leite ali que a Fátima trouxe tem que eu trouxe também de pó o pão, gente ficou assim deixa eu mostrar pra vocês ó não cresceu eu acho que eu coloquei muito açúcar só foi um pacotinho de fermento que eu tinha mas o sabor, gente tá gostoso mas não cresceu o café também tá bom tchau, tchau Deus abençoe a todos fica todos com Deus ele tá uma mulher doida porque ele ganha um celular com o marido que compra um celular porque hoje ela caiu quebrou a tela tchau, tchau pessoal um grande abraço um grande beijo a todos que chegaram aqui nesse vídeo que Deus abençoe a todos fica todos com Deus uma semana de vitória de paz a todos tchau, tchau beijos tchau pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser amém